E aí pessoal, sejam bem-vindos a Helltaker. Um jogo que eu cobri no canal recentemente e... Eu não poderia não ter mais conteúdo sobre ele. Eu tô apaixonado por esse jogo. Infelizmente esse vai ser o último vídeo falando sobre ele, porque não tem muito o que explorar. Ele é um jogo bem curto e... Eu espero que tenha mais coisas dele no futuro, quem sabe, eu não sei. Mas... Eu vim aqui pra mostrar pra vocês o Secret Ending. Que é um final que na minha opinião é bem mais legal do que o próprio final original. Para você conseguir esse final secreto, você vai precisar de 3 itens encontrados no capítulo 4, 5 e 6. E como eu sou teimoso e gosto de inverter as coisas, eu vou começar pelo capítulo 6. Por que não? Bem aqui, nessa fase que vocês devem ter pesadelos com... Ou não, vocês podem ser super inteligentes e terem passado de primeira. Vocês vão precisar de 3 itens, ou melhor, 3 inscriptions. Que vocês vão encontrar aqui nesse mapa, uma delas pelo menos. E, teoricamente, vocês não precisam dela pra falar a verdade. Pra poder fazer o Secret Ending. Mas... A intenção é que você pegue elas, mas... Se não fosse pelos dias de hoje. Se não fosse pela maldita internet! Sai do meu quintal! Onde você pode pesquisar qualquer coisa nela e descobrir a resposta. Vocês teriam que conseguir as inscriptions para ter a sua solução. Vocês vão ver que quando vocês pegam essa inscriptions que fica atrás dessas pedras com um desenhozinho. Tem algumas setinhas nelas, né? Nessas pedras. E... Essas setas são bem importantes pra você conseguir o final secreto. Ah... Depois disso que você pega, é uma boa você passar a fase, então. Ah... Vamos dizer que a gente tá atrás de demônios pra ela e... Ah... Você também está? Ok, então. Você é algum tipo de pecador lunático que gosta desse tipo de coisa? Ah... Eu não sei. Eu só quero o meu final secreto. E ok. Agora, no nível 4... Eu já disse que eu gosto de fazer tudo fora de ordem. Enfim, no nível 4, nós vamos de novo atrás de outra inscription. Que fica bem ali naquele... Naquela pedra que parece um H. Vamos só seguir esse caminho aqui. Pra essa inscription, a gente não precisa da chave pra poder finalizar esse mapa. Apenas faça isso daqui e pronto. Você conseguiu outra inscription. E aí é só você empurrar essa pedra de cima e... Encontrar o seu amor nerd. Ótimo. Mais um idiota. Eu não vi a sua cara feia por aqui antes. O que você está jogando, hã? Ah... Eu adoraria jogar com você. Tipo o quê? Um videogame? É claro. Desde que você goste de RPGs de turno e tudo mais. Pfff. Mal sabe ela, chat. Ok. E agora que conseguimos a do nível 4, vamos para o próximo. Bem aqui no nível 5, é onde você vai conseguir a sua última inscription. Ou se você for uma pessoa normal, diferente de mim, você vai conseguir no nível 6. Mas nós fomos por outra ordem. Então, por que não? Vamos chutar essa pedra aqui pra poder nos desviar dos spikes. E... Apenas chute essa pedra. E aí está a nossa última inscrição. Oh... Vocês repararam que tem setas diferentes nela? Pois é, isso é importante. Ei! Sabe que você está montando um arém? Eu estou dentro. Ah, eu não sei. Eu não gosto de quem fuma. Não é mal, mas já era. Eu estou entrando. Ah... Droga. Tudo bem. Fazer o quê? E depois que você conseguiu as três inscriptions, você vai vir aqui no epílogo dentro da sua casa e... Não tem escolha. Você vai ter que falar com a Lucifer e com a Justice. Mas vai ser bem rápido. Outra remessa de panquecas feitas? Bom trabalho, Lucifer. Ai, está tão bom! Obrigado pela ajuda. Não preciso agradecer. É o mínimo que eu posso fazer. Mas eu vou te falar. Eu não sei como você faz essas panquecas tão finas. E o jeito como você gira elas no ar, com certeza tem magia envolvida nisso. É só experiência. É... Claro, claro. Vai lá dar uma panqueca pras outras, vai. Tá bom. Se você insiste. Panquecas. Oh, bom trabalho. Mas aí vai uma pergunta pra você. Manda. As garotas estavam falando por que você usa esses óculos aí. E aí? Eu te pergunto mesmo. Ah, eu? É porque eu sou cega. Essa é a missária. Pode falar a sua? Ah, talvez não tia. Ah, qual é? As garotas já estão apostando. Eu posso perder 10 pratas se você não tiver uma visual laser. Eu acho que alguém perdeu dinheiro. Mas enfim. Agora sim. Você pode falar com as outras garotas se quiser. Mas... Não precisa. Você já tem tudo o que precisa agora pra poder fazer o final secreto. Que basicamente é... Vir aqui na sua sala, bem no centro dela, onde tem esse tapete peculiar e... Olha só. Quando você entra no menu, você vê várias setas. Seriam as setas que você ganha na description? E pera. O que que é aquilo ali? É um pentagrama? Tá me dizendo que... Esse é o mesmo pentagrama que tem no meu tapete? Hã? Que péssima escolha de design. Bom, nós vamos seguir os mesmos movimentos que estavam naquela seta. Então, baixo, cima, direita, cima, esquerda, baixo, baixo, esquerda, cima, baixo, direita e... Shazam! Conseguimos um portal. O que tem nesse portal, você me pergunta? O Belzebú! O que é isso? Alguém abriu o portal? Olá, pequeno. Eu sou o Belzebú. Eu sei quem você é. E você deve ser o escolhido. O rei do inferno. O que significa que eu não sou nada além de um escravo. Entre por esse portal e eu te darei o seu trono. Ei, esse não é aquele que foi banido. Porra! Bel, Bel, Bel. E eu achando que você nunca mais apareceria. Eu digo mesmo, minha cara, Lucy. É um velho amigo seu. Não acredito em nenhuma palavra que o Belzebú diga. Ele é o tipo de demônio mais perigoso que tem. Seu lado para sempre no abismo. Pode perguntar pra justiça. Ela era a promotora naquela época. Aquilo foi irado! Eu queria ter visto aquela briga. Uau! Tu é cega! Ah, se você passar pelo portal, sua alma vai ser aprisionada também. Eu já estive aqui por um bom tempo. E eu ainda não encontrei o desespero. Mas que decepcionante. Um pouco de loucura é sempre bom, às vezes. Você pode encontrar muita escuridão e solidão aqui. Apenas ignora essa peça. Eu vou fechar o portal depois da janta. Eu sairei um dia! É, estaremos prontas. Bom, e agora tudo que nos resta é de fato passar pelo portal. Mesmo com elas dizendo para não fazer isso. E bom, você se encontra cercado pelo Void. Diversos tons de escuridão que você não sabia nem sequer que existiam. Você mais o sentia do que os enxergava. Enxergar não era mais um conceito. E então, você se sentiu doente com todas as doenças conhecidas pelo homem. Mas você não estava morrendo. A morte não era mais um conceito. Você escuta um zumbido. Milhares de moscas estão voando em sua volta. E então, de repente, uma vasta onda te ataca. O cheiro daquilo era insuportável. Ainda assim, os anos se passaram. Você aprendeu a adorá-lo. O que é agora? Ah, oi. Espere. O que? Você? Como foi que você... Eu não acredito que você fez isso. Você realmente acreditou naquela porcaria de rei do inferno? Não. Não pode ser verdade. Então, por que é que... Espera. Acho que eu não quero saber. Já que agora nós dois estamos presos aqui para todo o sempre. Eu acho que desapresentar não custaria nada, não é? Eu tenho muitos nomes. O soberano da pecilência. Guardião da decadência. E até a amante das moscas. Espera. Onde estão os meus modos? Eu tenho um convidado. Deveria fazer eles se sentirem em casa. Aqui. Acho que você vai gostar mais desta forma para conversar com você. Onde eu estava? Ah, sim. Também conhecido como a amante das moscas. Minha rainha Carmezim. É um prazer te conhecer. Bem-vindo ao abismo. Sinta-se em casa. Aqui está uma ideia. Eu irei mostrar para você o meu castelo. Acho que você vai gostar do que eu fiz com o lugar. Sim, sim. Eu construí sozinha. Ah, então... Você vai ficar surpreso com tudo que você vê e que eu fiz sozinha. O abismo te faz procurar pelos hobbies mais esquisitos. Ei, eu acabei de perceber. Você trouxe uma coisa com você. Se eu soubesse que podia fazer isso, eu teria trazido alguns doces. Demônios amam açúcar. Bom, eu não tenho muitas opções aqui, então... Eu acho que eu vou com panqueca de chocolate. Eu queria uma panqueca de chocolate agora. Mas, ei, você ganhou uma. Esse é o melhor dia da minha vida. E essa é a história de Helltaker. Narrada pelo seu bom e velho Belzebub. Entendeu? Boob. Por favor, perdoe esse foco que está em mim. Eu sei, eu sei. Não era suposto de ser uma história sobre mim. Mas eu não pude aguentar. Você pode ter ficado com algumas perguntas na cabeça. Como o que aconteceu? Onde está o Helltaker agora? Talvez você seja o Helltaker. Você apenas está aqui no abismo há tantos anos que se esqueceu. Ou talvez você nem sequer exista. E eu seja apenas uma mosca fajuta. Pelo bem da história. Algumas perguntas é melhor deixarem ser respostas. Até a próxima. E é que eu me despeço de vocês também, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do final secreto de... Helltaker. Tchau! Tchau! E aí E aí E aí Obrigado.